Então, gente, agora eu tô aqui no Ponto Café, no centro da cidade, e depois a gente vai pro parque de diversões. E agora a gente vai comer, e depois de ir pro parque de diversões eu vou gravar tudo no parque de diversões pra vocês. Então, eu já estou aqui no parque de diversões, e eu comprei uma cartela pra ingressos. E agora eu vou decidir pra os presentes brugueses que eu vou. E agora, gente, que eu escolhi o primeiro e melhor que eu acolhe até agora, foi o presentes. Eu tô muito empolgada pra gente. E agora eu vou. Nossa, que difícil, é até muito lindal. Divertivo. E no começo, eu senti, só que no final, já não tava mais feliz, você sentiu tudo. E aí, a gente, eu tô brincando desse papel, e depois eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu achei mais divertido. E aí, a gente, eu tô brincando. O que é isso? 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 Não, mas eu também tenho que ir para o lugar de virar, porque aqui é um pau-gênio.